P.S. Poins Nutrition to the house Giving out 3 samples of a new product M.Y.C. M.Y.C. A verdade? Ah é? Onde é? Boa! Show de bola! Isso aí é! Boa sorte, Alexandre! Valeu! Garantão, Deus, garantão! Até, até! Boa! Boa! Bora, tá perfeito! Vai respirando, Alexandre! Vamos lá, M. Alex! Deu vez! Agora, Alexandre, prepara a tua! Boa, boa! Isso aí! Tranquilo! Boa, boa, Alexandre! Fica aí! Boa! Qualquer coisa passa! Passou, passou! Vai, vai, vai! Bora! Meus! Tava, Tava! 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 Pérez! Tava! 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 Tem que dar um, tava! Tava! Tem que dar um, tava! 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 Vamos Alexandre, vamos fazer a sua passada. Passa, passa. Pega as costas. Boa Alexandre. Aê, dá uma respirada aí. Qualquer coisa passa pra lá. Aê, aê. Passa, passa. Claro que ele vai virar. Boa. Você. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo. Relaxa. Boa. Bora Alexandre. Fica aí, qualquer coisa passa pro lado. Come on, meus astrologs. Vai, vai. Boa. 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 Ali domain tia. Boa. 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 3 points Easy, easy for this one Relax, 20 seconds 20 seconds Nice 20 seconds, Master Alex 20 seconds, relax Relax Choke him out 20 seconds, choc, come on Over That was 5 minutes Over